Maio é mês de Roadshow, então anote na sua agenda. Durante todo o mês de maio eu vou percorrer o Brasil inteiro com meus cursos e palestras. São inúmeros os benefícios para você participar de um Roadshow, porque quando nós vamos até a sua cidade, a primeira empresa que contrata, nós desencadeamos toda a rede de escolas, associações, entidades de classe e as palestras e treinamentos tem o custo barateado, que inclusive você não paga deslocamento. Então dá para você aproveitar todo o conteúdo, todo o conhecimento, todo o entusiasmo e energia para você treinar o seu pessoal. Nós vamos falar do que? Empoderamento feminino, vamos falar sobre liderança e empreendedorismo para mulheres, vamos falar também sobre atendimento e vendas e, sobretudo, o mais legal que é a formação de facilitadores e multiplicadores de treinamento. Então anota na sua agenda www.deboramartins.com.br